Bom pessoal, chegamos agora no cintio onde tem a mora paquistanesa. Aqui nós vamos mostrar para vocês um pouquinho da mora, do cardamomo, também de um pé de cajá que eles têm aqui, para vocês verem a diferença que é um cajá não mirim lançado em solo, tá bom? Então, bora aqui com a gente e vamos ver a mora paquistanesa. Bom pessoal, nós estamos aqui com o meu amigo Martins, que adora falar, né Martins? Não muito, né? Mas de vez em quando. E cantar também, cantar mais, né? O Martins não é tão tímido igual o Nena, né Martins? Não, eu sou um pouco meio simples, mas não tanto. Não tanto, né? Então tá bom. Bom pessoal, a gente está aqui. Hoje a gente veio ver um pouquinho mais da mora paquistanesa. Que a gente vai falar bastante dela. Que é uma mora que está sendo conhecida agora aqui no Brasil. E é deliciosa. Esse aqui é palmito jussar. Olha, ó. É um palmito que a gente não pode cortar, porque ele é protegido, é natinho. E o palmito mais gostoso, que alguém já comeu na vida. É esse aqui. O do lado dele é uma hibridação. É um cruzamento do jussara com açaí. Aí saiu o palmito híbrido, que esse a gente pode comercializar e cortar. E é bem gostoso. E aí E aí Tira ela já. Não, tira não. Olha aqui o pé da paquistanesa. Ó, vou tentar mostrar pra vocês o quanto ela está carregada. Ela não tem nenhum ano plantada em solo, tá? Olha só. Ela em solo, pode chegar até 10 metros de altura e produzir 250 quilos de fruta. Mas também pode ser cultivada em vaso. E ela produz rapidamente. E fora o fruto que é delicioso. Acho que a gente está conseguindo mostrar, né? As frutinhas. Tem uma limadura também. Que eu vou comer, lógico que eu vou comer. Né, Martins? Que a criança aqui precisa experimentar tudo, né, Martins? Olha como está carregadinho, tá vendo? Eu vi. Olha a madurinha aqui. Coisa linda. Deixa eu ver. Já tira ela, né? Já, pode tirar. Tira ela, Martins. Eu como. A criança. A criança tem que comer a mora. Hã? Hum. É boa, gente. Isso é bom. É melhor que boa de infância, viu? Tá quentinha? Hum. Muito boa. É a Martins. récord. É a Martins. Sim. É. 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 Legenda Adriana Zanotto